Eu acho que o canal ganhou um mascote, né? Esse aqui é o Guaguá. Ele antes ficava aqui desse lado, quietinho, mas ele tá vindo aqui em casa todo dia. Ele sobe essa árvore aqui, ó. Vem até aqui em cima e fica aqui com a gente de manhã, pegando sol. Guaguá. E essa semana choveu, mensagem, eu acho que não dá pra eu rodar aqui sem quebrar um osso. Essa semana choveu mensagem aqui no canal. Inclusive, enquanto nós estávamos fazendo a live de domingo, que acontece às 22 horas, nós estávamos aqui assistindo o Super Bowl e tinha um monte de gente comentando na live. Tinha um monte de gente pedindo pra eu reagir ao Justin Timberlake no Super Bowl. Ah, mas se reage ao Justin Timberlake no Super Bowl... Eu não posso rodar. Aí ele vai subir pra ir pro lugar onde tem o jogo. Então, ele tava dentro da área do estádio, mas não dentro do lugar onde o público fica pra assistir o jogo. E lá vai ele. Dá aquela dançada ali. Vem com a outra ali. Dá aquela dançadinha também. Imagina que saia isso tudo. Chegou lá. Chegou no estádio. Agora vai entrar. Ó, vem descendo ali. Tem uma passarela pra ele. Vamos aumentar um pouquinho. Vamos chacoalhar esse corpinho. Eu não posso esquecer que eu tenho que tomar cuidado com essas imagens. Não posso colocar coisas muito longas nem muito altas. Mas a minha vontade é de chacoalhar o corpinho nesse momento. Só um pouquinho. Calma, Márcio Guerra. Vai com calma. Faz aqueles cortes que você tem que fazer. Dá um tempinho. Respira e volta. Estamos só no começo. Eu já estou começando a suar. Opa, falou stop, eu estopei. Falou pra estopar, eu estou estopando. O cara é um show mesmo. Opa, acelerou. Acelerou. Quero só curtir um pouquinho aqui as dancinhas sem som. Agora vamos voltar com o som. Ó, aquela distorçãozinha de rádio. Opa. Falta muito. Falta muito. Eu vou não acabar. Cenário maneiríssimo também. Muito bem iluminado. Muita cor, muita luz, muita coisa. É muito, muito tudo, muito tudo. Já vi que ele é cheio das paradinhas, né? Cheio das... Dos breaks. Tudo paradinho. Em alguns momentos eu achei que a voz ficou um pouco baixa ou o instrumental estava muito alto, né? Opa, pera aí. Perdi alguma coisa aqui. Ah, tem uma parada. Peguei. Peguei a paradinha. Vamos lá. Todo mundo junto. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Que maravilha! Quero ouvir mais uma vez esse agudinho tão bonitinho. Que bom. Que bom. Que bom. Adorei esse pedestal de microfone. Que ideia sensacional. Não sei se é o original dele. Não sei se ele usa isso no show. Eu sei que eu adorei isso aí. Nunca tinha visto. Já acabou. Olha agora o microfone. O pedestal, né? Que ele tá fixo no chão. E aí ele vai usando como uma parte do cenário. Quase como uma bailarina na mão dele, ó. Oi! Oi! Deixa eu só pausar aqui o vídeo pra falar que eles tiveram uma ideia muito simples pra mostrar o Prince nesse momento. Que é uma tela, né? Um pano que desce ou sobe. Eu não sei. Não reparei se desceu ou subiu. Vou ver agora. Mas desce aquele pano branco com a imagem do Prince. É uma imagem gigante, né? Só descer o pano e projetar nele. Tranquilo. Achei a ideia simples e muito eficaz. Ah, subiu. Ou seja, a música, essa música quando entrou, já entrou no beat. Entrou no click. Ele tá ouvindo o click aqui, ó. Tá todo mundo tocando junto, porque senão não vai sincronizar com o vídeo, né? Esse vídeo onde o Prince aparece. Então tem que tá tudo bem sincronizado. Isso eu achei sensacional. Olha, aqui tá o estádio e tudo foi ficando purple. Agora tudo foi ficando purple em volta. Olha que legal. E na hora que isso aconteceu ali, na hora que você tem a surpresa de assistir isso pela primeira vez, assim, realmente, eu achei muito bonito. Tá tudo purple aqui também, ó. Muito legal. Gostei. Pensou o quê? Que eu não ia fazer nada num momento como esse. Que ele ia apontar pra mim e não ia falar nada. Esse momento é meu. Esse momento é de quem? É meu. Isso aí. Já falei demais. Vamos sambar. Ô sambar. Vítico do carnaval. Bom, vamos aquecer as juntas de novo, né? Esfriei tudo aqui. Vamos nos preparar para chacoalhar o corpinho. Não me rejuveno. Ó, viu? Ele falou, vamos chacoalhar o corpinho, Minneapolis. Uh! 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 Tá apertado aqui, ele passou o rodado muito, né? Agora imagina coreografar isso tudo. Tudo, ensaiar isso tudo, pra tudo dar certo, pra tudo acontecer como tem que acontecer. E... Eu não sei se o que eu estou falando agora vai fazer algum sentido dentro da sequência do vídeo, porque o cartão acabou e eu não reparei. Eu não sei quando que eu parei de falar. Então como eu não sei onde eu parei, eu vou seguir daqui. Gostei do show pra caramba, gostei dessa apresentação aqui no Super Bowl. Achei muito legal. Se tiver show do Justin Timberlake aqui em Miami, eu quero assistir. Gostei muito daquele microfone que ele usa, aquela coisa de ficar com o microfone de molinha pra lá e pra cá. Achei sensacional aquilo. E eles conseguiram levar o espetáculo que estava dentro do estádio pro lado de fora, pras ruas da cidade que ficaram todas com aquela cor do Purple Rain. Muito legal isso também. Gostei muito. Parabéns, Justin Bieber. Justin... Ah, em algum momento eu ia chamar ele de Justin Bieber. E agora que eu tô com essa dúvida, que eu não sei se em outros momentos do vídeo eu chamei ele de Justin Bieber. Enfim, adorei tudo que vi, adorei tudo que ouvi, gostei muito das dancinhas. Você está de parabéns, Justin Timberlake. Mas essa, evidentemente, é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Deixa aí embaixo o seu comentário. E pra você que não conhecia esta bagaceira de canal, se inscreva, dê aquele like gordo para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Gosta de cantar? Faça aula de canto com o professor pelo menos uma vez por semana. e use os exercícios aqui da descrição diariamente. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.